De entidades para entidades do SUAS Edna Alegro, conselheira CNAS, representando Fena Pestalozzi Venho aqui agora, neste momento, para convidar vocês, todas as organizações da sociedade civil, as entidades de assistência social, para que participem do controle social, para que atuem com seus usuários, para que sejam eles os protagonistas e participem também do controle social em todos os níveis, nível municipal, estadual, federal, porque é para eles e com eles que se faz o Sistema Único de Assistência Social. Emilene Araújo, SBB Que participe das conferências para ocupar esses espaços, esses lugares, que podemos lutar para uma política pública mais forte. Não apenas a conferência, mas o controle social, que estejamos juntos participando dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, que nós temos muito a oferecer, muito a acrescentar e muito a participar. É importante dizer que as entidades fazem um papel fundamental no processo de política pública. Norma Carvalho, Lar Fabiano de Cristo Um lembrete para todas as entidades do Brasil, para que estejam cada vez mais atuantes no controle social. Este é um ano de conferência e a nossa participação é fundamental. Mas para além disso, a participação em todos os conselhos é fundamental. Enquanto entidades, precisamos estar ativos no controle social para melhorarmos toda a política de assistência social no nosso país. Regina Paixão Sociedade Santos Mártires E nós, entidades, temos um compromisso muito importante. Participar desde o território, trazendo nossas demandas, fortalecendo esse segmento até chegar aqui na nacional, onde a gente pode fazer valer muito do que lutamos aí na base do território, fazer com que se tornem propostas votadas desde a base até chegar na nacional e a gente fazer parte de uma mudança significativa em propostas construtivas para o SUAS no segmento de identidade. Contamos com vocês. Juntos somos mais fortes!